Maria Rainha, pois sempre foi sinal da alegria de Deus na vida do povo. Seu sorriso de mãe nos revela a presença de Jesus. Maria é Rainha, pois em essência foi mãe servidora e seu coração constantemente nos oferece Cristo. Ave cheia de graça, plena do Senhor, a vós oferecemos uma coroa, cobrir com vosso manto todo o nosso Brasil, intercedendo ao Pai para que sempre tenhamos um coração capaz de amar, uma vida saudável para evangelizar e humildade para aprender de vós aquilo que devemos anunciar. Abençoa mãe as famílias, abençoa mãe o nosso país, abençoe as crianças, os jovens, os idosos, todos que esperam em Ti. Música 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 Nós queremos agradecer de coração A todas as mães As famílias que trouxeram os anjos Deixa eles quietinhos Eles vão entrar no eixo Deixa eles fazerem o que eles quiserem A Aline, professora de balé Juntamente com as crianças do balé Ela todo ano faz uma coreografia Bem legal pra gente Ela não está aqui hoje Porque é casamento, é bodas dos pais Mas ela deixou essas meninas aqui Bem bonitas Nossos agradecimentos também A Dani que fez os laços A Aline e o Claudinei Muito obrigada por vocês Eles fazem parte já da missa das crianças E eu não sei se vocês perceberam Mas quem cantou a coroação até agora Foram as crianças E eles que ensaiaram muito bem Nossos agradecimentos A todos os catequistas As mães dos anjos A APR que está aqui Nossos agradecimentos Que Deus abençoe vocês E agora os nossos anjos Vamos rezar Mãozinha de anjo Qual a oração que a mamãe ensinou Desde que é pequenininho Oração do que? O Santo Anjo Está bem alto Santo Anjo Jesus O Senhor Eu te pôs E guardado Se assim me confiou A verdade Dizem-nos Desde que é Dizem-nos Isso Agora pode Dizem-nos 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 Suas corações Dizem-nos 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 Amém. 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 Viva os Anjos! Viva a Maria! Então agora os anjos cantaram, agora os adultos vão cantar. E todo mundo presente aqui vai cantar bem baixinho, sem instrumento nenhum. Vai cantar bem baixinho. Maria de Nazaré, Maria me castigou, fez mais forte a minha fé e o bom filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar na Virgem de Nazaré. Amém. 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 A mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo bem. Estenda o som, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendiga a sua esposa e as mulheres, bendiga o fruto do nosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa parte. Dá uma salva de um palco bem forte, Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, viva Maria de Jesus, viva as crianças, viva os anjos, oremos. Tchau, tchau.